Caros alunos, vamos dar prosseguimento com a segunda unidade onde nós vamos tratar da mudança de complexidade organizacional ou seja, quão complexo seriam as mudanças dentro das organizações Quando tratamos de mudanças, a gente tem que distinguir a questão do aperfeiçoamento de rotina, que seriam apenas mudanças superficiais e a mudança como uma mudança complexa, uma mudança onde se pensa no processo como um todo e que tende a fazê-lo novamente Então, não é apenas uma melhoria contínua, não é aperfeiçoamento de rotina é uma questão mais complexa Então, temos que distinguir como se fossem dois estágios Alguns autores definem, inclusive, como mudança de primeira ordem e mudança de segunda ordem Para entendermos melhor a questão da mudança alguns autores falam um pouco da teoria da ação e do circuito de aprendizagem Seria um circuito de aprendizagem simples e duplo onde, no primeiro, que seria o simples, é apenas um melhoramento e no segundo, pensa-se em todos os pressupostos básicos da ação ou seja, uma reengenharia do processo Isso também vai ao encontro do que falamos agora há pouco de mudança em primeira ordem e segunda ordem Ao considerar uma organização pública como uma organização suscetível a mudanças Então, entendemos que ela é atingida por fatores externos E o tempo todo ela é suscetível a mudança Ela está podendo mudar de governo a qualquer momento Isso vai fazer com que mude secretarias, mude políticas públicas Então, essa mudança é, inclusive, um fator de sobrevivência dela Por que que é tão complexo mudar? Mudar simplesmente incomoda muita gente Por quê? Porque tira a pessoa da zona de conforto Então, ela tende a vislumbrar um possível prejuízo Seja esse prejuízo econômico, seja esse prejuízo de poder Seja esse prejuízo de competência técnica Enfim, temos vários pontos a analisar com relação a isso Quando mudar? Sempre a gente pensa em mudança a partir do momento em que Eu esperava um resultado e esse resultado não foi atingido Então, a partir desse momento A gente pensa em algumas possíveis ações Para que possamos corrigir essa diferença Essa lacuna entre o esperado e o realizado E o que que leva a mudar? Leva a mudar simplesmente Pequenos fatores que ocorrem diariamente Como mudanças de lei Não tão diariamente Mas digamos que ao longo da existência da organização pública Novas disposições legais A sociedade cada vez mais Mais atenta às necessidades do povo Então, isso tudo faz com que a população em geral Cobre cada vez mais os nossos dirigentes Então, os fatores também como globalização, tecnologia Não temos como desconsiderá-los Até porque isso faz com que Presencie cada vez mais a cobrança Em relação aos gestores A partir do momento em que Entendemos que a mudança Que a organização pública está aberta a fatores externos Que está aberta a tecnologias externas Então, temos que entender Que ela deve ser contextualizada Para a realidade local Não seria apenas trazer Essas tecnologias Trazer esse modo de administrar E implantar a grosso modo Isso tudo tem que pegar a essência Temos que adaptar Através de uma adaptação criativa Defendida, inclusive, pelo autor do nosso livro E que faz com que haja uma depuração Daquilo, de todo esse conteúdo Exógeno, de todo esse conteúdo estrangeiro E que possa, de fato, ser aplicado na nossa realidade Então, isso tudo é bem trabalhado Bem discutido Quando falamos da redução sociológica E da antropofagia social Para finalizar, nós temos a questão da comunicação Que ela, apesar de ser uma coisa corriqueira e diária Ela pode, muitas vezes, deturpar o sentido das coisas O que seria a comunicação? O processo de comunicação nada mais é Do que transmitir a mensagem através de um emissor E que ela seja recebida pelo receptor De uma forma que você queria com o seu sentido Mas, muitas vezes, ocorre uma interferência Ocorrem problemas durante essa comunicação E que causam consequências drásticas Dentro de uma organização Dentro da realidade pública Quais seriam as possíveis disfunções Dentro do processo de comunicação? Nada mais seria do que a questão da filtragem Da não adequação da mensagem Da percepção seletiva por parte do emissor Dentre outros fatores que levam a deturpar O conteúdo básico da mensagem Pessoal, com essas informações Terminamos a segunda unidade E toda a nossa plataforma está Abastecida com esses conteúdos Com esses slides Com atividades voltadas para tudo Que está sendo discutido agora Que está bem claro no nosso livro Com isso, temos um fórum também Que é bem condizente com o que foi discutido E encerramos por aqui Desejo a todos bons estudos Espero ter contribuído com a formação dos senhores